Jim Lee ou Jim Lai, não sei bem como se pronuncia o nome desse jogo NFT, saiu do ar. O que será que aconteceu com esse jogo? Será que ainda ele volta? Salve investidores, Rodrigo Calabar aqui, você está no canal Divulgador Cripto. Vamos falar aqui galera, rapidamente, desse jogo NFT que estava muito hypado e acabou de sair do ar. Será que virou scan? Será que derrugue pool? Será que é golpe? Vamos tentar descobrir, vamos lá galera, vamos analisar aqui, entrar aqui na tela do computador. Para você que não sabe o que eu estou falando, estou falando desse jogo aqui, o Jim Lee, está muito hypado todo mundo falando desse jogo aqui. Eu não falei dele aqui no canal, certo? Mas me sinto na obrigação de vir falar dele aqui para vocês agora, porque muitas pessoas investiram infelizmente nesse jogo e mais uma vez aí tomaram prejuízo. Mas o que será que aconteceu? Será que acabou mesmo esse jogo? Vamos dar uma analisada aqui, né galera? Vamos entrar aqui no site. Este é o site do jogo, aqui ó, o domínio. E eu já tinha visto um vídeo ou foi alguma coisa no fórum, uma conversa no fórum, que alguém falou sobre o site, né? O domínio não está no nome de alguém, né? Então a pessoa que falou sobre isso apontou que isso aqui era um ponto fraco do projeto. Isso aqui já tem bastante tempo já, logo no início do projeto. Isso aqui era um ponto fraco do projeto porque os desenvolvedores do jogo estavam escondendo a quem pertencia o domínio. Então era um ponto de alerta que alguém comentou num fórum, foi um vídeo que eu vi, não lembro exatamente, certo? Mas foi coisa que eu vi lá no comecinho e eu não entrei nesse jogo de modo gratuito, nem investimento que eu não faço já faz há muito tempo em jogos em este tempo. Beleza? Mas aqui, o site está fora do ar. Rede social fora do ar, Telegram tudo trancado, não dá para comentar nada, nada de nada de nada, tá? Fui procurar aqui informações da agência que estava fazendo a publicidade deste jogo, que é a UB3, agência de marketing. Não encontrei ela aqui no Twitter, mas fiz uma pesquisa aqui no Google. E aqui eles têm um Instagram e eles fizeram esse vídeo aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, a UB3, agência de marketing no Instagram. sacamos 9 mil no gene, sacando aqui, sacando 9 mil na gene pelo Pix. Então no comecinho aí, como a maioria dos jogos do NFT, né, pagam ali no começo e depois a gente já sabe muito bem o que acontece, né? Então beleza, eu tentei entrar aqui no site para ver, no site não, no Instagram para ver a postagem, e olha só, excluíram a postagem. Eu vi também num fórum que eu estava participando que alguém entrou em contato com a UB3 e eles falaram, né, que era lamentável que aconteceu, que eles não tinham ideia que isso poderia acontecer, que estavam surpresas, estavam surpresos assim como as pessoas que investiram e que eles eram apenas responsáveis por fazer a publicidade do game. Que não deixa de ser uma verdade, né? Agora sim, uma publicidade tem que ser mais responsável na hora que for falar dos vistos desses jogos, né? E isso aqui eu não tinha visto nos anúncios que eu estava vendo desse jogo. Aparecia o tempo todo anúncio para mim desse jogo aqui e agora não aparece mais porque não existe mais, né? Galera, vou mostrar aqui para vocês, para vocês não pensarem que eu estou mentindo, ó. Canal meu, canal aqui do YouTube, ó. Esse vídeo que eu postei aqui há dois meses atrás. O que aconteceu com os jogos NFTs mais famosos do mercado de cripto? Apresentei aqui, ó, se eu não me engano, 22 jogos NFTs, certo? E todos eles ou morreram ou tiveram uma queda bem expressiva. Como o caso aqui, por exemplo, do Axie Infinity, que é um jogo pioneiro e que ainda está no ar. Mas da época que esse jogo dava bons frutos mesmo, né? Que a moeda, que o token deles estava em alta para alcançar hoje, meu amigo, foi muita queda, muita queda mesmo. Então, galera, como eu estou sempre dizendo aqui, eu já estou tentando convencer, principalmente você que é investidor iniciante aí, não coloque dinheiro em jogo NFT. Eu postei recentemente aqui no canal também, vou mostrar aqui para vocês, vou clicar aqui em vídeos, só para vocês terem ideia, que eu estou o tempo todo tentando alertar, certo? Aqui, ó, metaverso em crise no BR, né? No Brasil, porque a Binance deslistou três tokens de jogos metaverso, né? Inclusive, jogos que não são de empresas golpistas, jogos bem famosos aí, da Sandbox, o Decentraland, o outro aí que eu não lembro agora o nome, perderam a paridade com o BL, né? Com a moeda fiduciária brasileira. Então, os brasileiros não conseguem mais comprar esses tokens aqui, utilizando o BRL, conseguem comprar utilizando outros tokens, tá? Outras stablecoins, mas com o BRL não conseguem mais, porque metaverso está em crise no Brasil, assim como os jogos NFT, mas ainda tem muita gente no Brasil que investe em jogos NFT, galera. O mercado brasileiro talvez seja o melhor mercado para esse tipo de jogos NFTs, porque os desenvolvedores de jogos NFT de outros países chegam forte aqui no Brasil. Como vocês podem ver como aconteceu aí com a Genly, contratam até agência de publicidade e investem pesado aqui. E como o brasileiro gosta muito de dinheiro fácil, né? Ouvem aí os YouTubes falando que tiraram ROE em um dia, dois dias, e você vai ganhar 200%, 300%, meu amigo, surgiu um ditado bem comum aí para quem é investidor de jogos NFT. Quem entra primeiro, bebe água limpa. Então, se você der muita sorte, entrar no jogo NFT e investir logo no começo desse jogo, e esse jogo entrar no hype bem grande, você pode ganhar dinheiro, porque o token vai subir e você pode fazer lucro ali com o token. Mas tem outra coisa, não jogando, porque para você fazer lucro jogando, você tem que jogar mais de um mês, mais de dois meses, mais de três meses. Então, você tem que fazer trade com o token. você tem que comprar e vender. Assim que ele começa a ficar em alta, você faz seu lucro e cai fora, não jogando, galera. Vocês aí que investem em jogos NFT, principalmente você que é iniciante, a pessoa que já está calejada, que já está com um feitiche aí de perder dinheiro com jogos NFT, esse aí não, esse aí já não tem mais solução mesmo, porque ele perdeu uma vez, perdeu a segunda vez, é igual a aposta, né? Ah, eu perdi dessa vez, vou tentar recuperar na segunda. Ah, perdi a segunda vez, vou tentar recuperar na terceira. Então, aí vai ficar um ciclo de perder dinheiro aí o tempo todo, até tentar recuperar todas as vezes que ele perdeu o dinheiro e certamente não vai conseguir. Pode ser, esse golpe pode ser ali no início do jogo, ainda na pré-venda, né? Quando você está comprando o token ali, bem baratinho, achando que quando lançar o jogo, ele vai entrar no hype, você vai vender caro, então você já pode perder o dinheiro ali na pré-venda, ou você pode perder ali, depois que o jogo lança, né? Seja por um rugipul, ou que o jogo vira scam, ou seja, porque o token, ele vai perder valor, porque a economia dos jogos NFT não são sustentáveis, galera. Ninguém inventou o jogo ainda que seja sustentável. O jogo NFT não é sustentável. E isso acontece porque os jogos NFT ainda não são tão divertidos como os jogos comuns. Então, a galera que entra nos jogos NFT é para ganhar dinheiro. Então, muitas pessoas fazem trade ali do token e só entra ali para isso, né? Para ganhar dinheiro e pronto. Então, o projeto acaba morrendo, porque depende muitas vezes do valor do token e aí acaba. Diferente dos jogos comuns que a gente precisa gastar, né? Dinheiro, a gente não ganha nada para jogar. Quem ganha dinheiro nesses jogos comuns aí são desenvolvedores dos jogos, mas os jogos estão aí e vai entrando pessoa aí o tempo todo só para jogar e se divertir mesmo. E por isso que os jogos comuns duram muito mais tempo do que esses jogos NFTs. Não estou aqui dizendo que os jogos NFT não vão dar certo em momento algum, em hora alguma. Pode ser que dê certo em algum momento, mas, galera, são mais de três anos já e não está dando certo ainda, tá? Precisa acontecer alguma coisa, principalmente os jogos ficarem divertidos para dar certo. Mas, no momento, não dá certo. Conselho que eu te dou, quer entrar em jogo NFT? Entre no free. Entre no free, se tiver essa oportunidade de você jogar no free. Faça seu dinheiro, resgate logo assim que você puder, quando você alcançar o valor mínimo, resgate. Não reinvista no jogo. Não reinvista no jogo. Bote seu dinheiro no bolso. Depois que você pegou o seu primeiro dinheiro, aí o jogo que você viu ali que está dando certo, está demorando um pouco mais, aí você pode até reinvestir, porque você já fez ali um lucro, né? Você já gastou o seu tempo, que ele é precioso também, né? Muita gente diz que o tempo não é precioso, mas é. Mas você colocou ali o dinheiro no bolso. Aí, depois, se você quiser reinvestir com o dinheiro que você ganhou no próprio jogo no free, aí é uma decisão sua. Mas saiba que 99% desses jogos não estão dando certo, não dão certo, galera. Não tem jeito, não dá certo, porque a economia não é sustentável. A quantidade de desenvolvedores golpistas desses jogos não está no gibi. Então, assim, é pedir mesmo para perder dinheiro, tá? Tem outro vídeo que eu lancei aqui no canal. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal alertando sobre golpe, tá? Tem esse daqui também, ó. Willibird, como imitar Willibird no GApp. Eu tenho uma playlist aqui no canal falando aqui desse app, o GApp, que é um app de vídeo curtos que integra a tecnologia da blockchain com o F3 e a gente ganha tokens grátis apenas por assistir vídeos curtos dentro desse app. Aí eles lançaram aqui esse Willibird Card, certo? Mas tem que comprar esse Willibird Card. E aqui neste vídeo eu digo por que eu não compro esse Willibird Card, tá? Se você, inclusive, já entrou aí nesse app, dá uma assistida neste vídeo aqui. O alerta muito importante que eu dou. E neste vídeo, por que eu não comprei este Willibird Card, que eu não faço investimento, certo? Então, se você tiver interesse aí, dá uma assistida neste vídeo aqui. Muito importante também para você ficar esperto neste mercado e não perder dinheiro, né? Você aí está alertado sobre isso. Estou o tempo todo falando isso aqui, mas meu canal é pequeno, né? Se eu acredito, se eu mentisse, como eu vejo muita gente aí falando que você vai ganhar 20% no dia, 30% na semana, 300% ao mês, eu acredito que o meu canal seria muito maior e teria muito mais view, né? Quando tem aqueles títulos ali de clickbait, atrai muito mais pessoas e a galera enrola, né? Acho que os brasileiros gostam de ouvir isso, né? De ouvir aí mentira mesmo, para acreditar que vai ficar rico da noite para o dia. E isso nunca vai acontecer, porque não é assim que o mercado funciona. E vou aproveitar logo para fazer um alerta aqui para vocês, ó. Sobre este aqui que eu estou vendo muita gente falando, ó. The Aquaverse. Jogo NFT novo, está em pré-venda aí. Já vi alguns YouTube falando aí sobre este jogo. Qual é a alerta que eu quero fazer para vocês? O que é que este jogo aqui, NFT, tem diferente dos outros? Nada. Não tem nada de diferente. Estou dizendo com isso que se você investir, se você comprar token aqui, você vai tomar gol? Não. Não estou dizendo isso. Você pode comprar aqui o token na pré-venda, né? Como eu já falei aqui para vocês, o jogo pode lançar aí. Pode... o token pode disparar e você fazer um bom lucro, né? Bacana, né? Mas para você que é iniciante aí, que não está acostumado a fazer isso. Calma lá. Calma lá. Respire. Respire fundo. Não vá tão na ânsia assim, não, de ganhar dinheiro dessa forma. Não, respire fundo. Calma. Mas se ainda assim você quer arriscar, você tem esse dinheiro aí que eu falei para vocês, né? O dinheiro já separado para investir em risco, de boa. Mas vou dizer para vocês, não estou batendo martelo, não sei o que vai acontecer, não sei desenvolvedores. Dei uma lida rápida aqui no white paper desse jogo. Mas ele não tem nada diferente dos outros jogos. Então, eu posso falar, não com certeza, mas com base em possibilidades, com base naquilo tudo que eu tenho visto no mercado, que isso aqui não dura três meses, quatro meses. Posso queimar ali? Posso. Mas eu posso insinuar isso aqui, não é fazendo food, mas eu posso insinuar com base em todas as probabilidades, com base com tudo que tem acontecido com jogos NFT, que isso aqui tem uma grande probabilidade de ser um golpe ou desse jogo aqui morrer em um, dois, três, quatro meses aí. Eu posso falar isso aí para te alertar sobre isso. Se você quiser colocar seu dinheiro, como eu sempre falo, seu dinheiro, seus riscos, mais meu compromisso está aqui cumprido. Eu tenho que fazer sempre esses alertas aqui, porque muitas pessoas que me acompanham são pessoas iniciantes nesse mercado de criptomoedas e eu tenho e eu me sinto na obrigação de fazer esse alerta aí para vocês, ok? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.